Hoje de manhã, assim como já ocorreu em outro dia desta semana, Margaridas e Garis, que são empregados da Torre, não gostaram do tratamento que vem recebendo da empresa. Coloque no ar. Os trabalhadores da empresa Torre que fazem a limpeza da capital amanheceram de braços cruzados nesta segunda-feira por causa do atraso no pagamento. Os sindicalistas estão colocando a culpa na empresa e também na Insurbe. Além do mais, os equipamentos como bota, luvas, rasgadas, foram denunciados aqui, agora há pouco, pelos sindicalistas, que fazem críticas à direção da empresa e também aos órgãos fiscalizadores. Nós vamos falar com o Anderson Vidal, que é do sindicato. O que está pegando? Véia atrasada, cesta básica, EPIs, calça rasgada, muitas botas que não servem, estão sem condições apropriadas. luvas, a Insurbe, conivente também a Insurbe, porque é eles que têm que fiscalizar isso e não estão fiscalizando de forma nenhuma. Isso a gente não vai admitir. Já estamos preocupados, sim, do quinto dia útil da empresa poder pagar o salário. Nós estamos preocupados com isso também. O atraso de quantos dias? A OVR era para sair dia 30. Hoje dia 4? Hoje é 4 hoje. Aí a categoria não aguenta, está aí todo mundo reclamando que está precisando. Fome, por quê? Porque o OVR é para o mês todo e você sabe que o trabalhador sai pela manhã para deixar a cidade bela e limpa e está acontecendo o que está. Lembrando que a Insurbe é conivente, que os cabos de turma, deixar bem claro que os cabos de turma na Insurbe, uma denúncia grave, é para receber os 20%. E até agora a empresa Torre, quantos meses a empresa Torre está aí que não paga os 20% do cabo de turma? Ela está recebendo da Insurbe e não está repassando. Isso é uma covardia. E a Insurbe está sendo conivente, porque eu estive lá e eles disseram que notificaram. Notificar é uma coisa. E ela continua fazendo, isso é outra. É a mesma coisa de você estar roubando, a polícia prende, aí solta. Aí está fazendo a mesma coisa. Então, Insurbe, você está sendo conivente com isso aí. A paralisação de quantas horas? Duas horas de relógio hoje. Amanhã está a paralisação geral, vamos ver o que vai haver. Se na quinta-feira não tiver, ainda vamos fazer mais paralisações maiores. Porque o trabalhador recebeu, não tem culpa da briga entre a empresa com a prefeitura. Se pagou, se não pagou, nós não temos nada a ver. Nós estamos aqui sim, de manhã cedo, para trabalhar, para dar respeito à nossa família em casa que tem que levar a comida. E o trabalhador quer sim, o que é direito seu, que a empresa está atrasando. Daí, portanto, hoje apenas duas horas de paralisação é uma advertência. Amanhã, como tem a greve geral, ninguém vai trabalhar. E na próxima quarta-feira, se não sair pagamento, eles vão cruzar os braços novamente. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Eu exibi essa matéria que foi gravada na última segunda-feira, porque ela não está desatualizada e requer apenas o acréscimo de alguns detalhes. Aqui em Aracaju, vários serviços da torre, durante todo o dia, estão paralisados. Vários serviços. Em Nossa Senhora do Socorro, todos os serviços da torre em socorro não estão sendo realizados desde o início da manhã de hoje. E eu não tenho nada a ver com briga de torre com prefeitura, prefeitura com torre. Não quero saber de briga de torre com prefeitura. A nossa briga, a nossa causa aqui é do trabalhador. Do gari, da margarida, que já são humilhados, ganham muito mal, péssimos salários e ainda a empresa quer engrossar o cangoto, engrossar o gogoto. Fale fino e baixo facho.